Me tirou só porque meu carro aforou na rua O alho tem buraco onde entra a água da chuva A porta faz mais barulho do que o meu som E aquela fumaça é preta, diz que o motor não tá bom Se eu tô de chebate, e não de sonata Quarto de sejeira, ao invés da mão cilindrada O que importa se minha nave é mais um de que tá aqui Se o final de semana é comigo que elas vão rir O carro é velho, e o banco cheira a combustível Altamente inflamável, taxa de autoúdio